Bruxas outra vez Irmonautica do puto, nego canto, muco cego Cada vez eu to mais bruto, dias tudo, muco escrevo Da falta de humildade ninguém aprova tu acergo Ninguém percebe, mas niga, ninguém percebe Ninguém percebe, mas niga, ninguém percebe Ninguém percebe, mas niga, ninguém percebe Só não estou a fazer cultura porque não acho a fome certo Ninguém percebe, mas niga, ninguém percebe Que tiro foi esse? Miúdo, nego, um grafo, maga que atingiu o sucesso A miúdo quis entrar, bata, passa o fato ao verso Se eu vivo tipo o quarto, maga não seguindo o resto Hoje eu simbolizo um frato, naga, o mau partir em certo Tive a bar, quis entrar, para brindar comigo Pode engordar, é pouca canto, os raci quark Mido sonhos, cor do rosa, estou longe do mundo e está Newton mano, eu cuspo o fogo e a conta diz que eu estou ficado Ninto, então salva-te Estes rapas estão-me longe, eu cuspo o lava Que? Essas palavras chontam bocas, mas estou lá batido Não foi preciso negar, para a priori ver quem estava Comigo em si eu só fiz barba E eu sei que tu vens a qual a ti que eu ponho em paranoia Tu pitobem não é lagartil Dois homens eu não dava tiras, estava a tiro Não há vacilos Flete aqui não há vampiros, querem sangue para ter colhões E por que estou a mandar latidos? Hermoniótica, estou cunto, nego, um canto muito cego Cada vez eu estou muito bruto, guias tudo, não escrevo Onde a falta de humildade ninguém aprova, tu acerques Ninguém percebe, mas ninguém percebe Ninguém percebe, mas ninguém percebe Ninguém percebe, mas ninguém percebe Só não estou a fazer cultura porque não acho a fama certo Ninguém percebe, mas ninguém percebe Vai ao seu foco que eu me foco mais Porque eu sou do tipo que chega tarde e nunca pouco Traz pouco paz, não chamo correr É com correr abaixo O Stephen Hawking deixou bem claro que até sentada Para correr a troço E me estou me acendendo osso Hoje eu sou culto Aqui sou quem vende porros, passando a rádio Matafocas querem posto Eu não tenho mostrar que eu posso Viva pro mundo no bolso, raramente sou Visão de raio X, ao ver se cai fixo Eu levito em movimento que isso é tai chi Pra eu não grito é o melhor momento É quando tu estás triste Aí tu vês com gás Diz-te que é tudo o coração picado Vai ser quando tu estás fixo Eu bato isso, não há X Machado eu sou do Assis Eu matista, matista Eu estou tentando pegar-se Ir sem a X Se sai X Eu pratico o auge Diz-te a melhor pista Hermoniótica do coto Nego canto me percebe Cada vez eu estou muito bruto Dias tudo no que escreve Anda a falta de humildade Ninguém aprova, tu acerques Ninguém percebe, mas ninguém, ninguém percebe Ninguém percebe, mas ninguém, ninguém percebe Ninguém percebe, mas ninguém, ninguém percebe Só não estou a fazer com o duro Porque não acho a fome sex Ninguém percebe, mas ninguém, ninguém percebe Eu vendei bater em linhas Pra poder alcançar a luz Enquanto eu faço linhas Que no João Plyon traduz Só estava vizinha E eu nem estava a usar capuz Raid Jardis via linhas Que não constam no arroz Querem que um gajo caiam Vocês são um tipo crudo Super hot fire Porque não percebem Super linhas do Maguire Então voltei estúdio Eu cortei pulso Não quer viver do rap Mas eu não larguei o curso Irmonéutica do puto Nenhum canto não percebe Cada vez eu estou muito bruto Dias tudo no que escreve Ou da falta de humildade Ninguém aprova, tu acerques Ninguém percebe, mas ninguém, ninguém percebe Ninguém percebe Ninguém percebe, mas ninguém, ninguém percebe Ninguém percebe, mas ninguém, ninguém percebe Só não to fazer cultura O broco não acha a forma sex Ninguém percebe, mas ninguém, ninguém percebe Ninguém percebe, mas ninguém percebe Ai aquele conv rót Era quando unc王